Tantas vezes o Senhor olha pra mim e pra você e nos chama pra missões, pra lugares importantes, pra realidades onde Ele tem para nós uma vida feliz, uma vida de amor, uma vida de bondade. Sabe o que acontece? Às vezes a gente tá tão no automático que parece que tudo aconteceu, que a vida passou e ninguém viu. Porque não foi descoberto o chamado que Deus tem pra tua vida. Sabe uma vida com propósito? Talvez seja isso que você deseja tanto. Descobri que chamado é esse que Deus tem pra ti. Aninha, eu quero tanto acordar com sentido na minha vida. E se você hoje tá em busca de sentido, assim como está na palavra que o Senhor vem nos dar hoje, que palavra forte. O Senhor quer que você preste bastante atenção no que Ele vai te dizer. Ele diz assim hoje, assuma o teu maior chamado. E o Espírito Santo toca tão forte no meu coração. Nessa oração profética, o Senhor manda uma profecia. E o Senhor me toca de uma forma que isso vai calar como um fruto de mudança em cada vida que chegar até aqui hoje. O Senhor me lembra a história dos sapinhos? que tinham cinco sapos e os sapos tentavam sair de uma área, de uma região onde não tinha vida, onde não tinha alimento, onde tudo era seco. E todos os sapos ouviram o que todos eles diziam, você não vai conseguir, você não está à altura desse chamado, você não é inteligente o suficiente, você não sabe falar direito, você não é comprometido, você não sabe das coisas. Vai pensando se você já não ouviu isso na tua vida. todos os sapos desistiram. Só um pulou e foi ao encontro da vida nova. Por que só esse sapo pulou? Porque ele era surdo e não ouvia as críticas. Crítica construtiva é de quem nos ama. De quem está ali de verdade, que está lutando pelo nosso crescimento e a gente vê isso. Mas todo o resto é tentando nos colocar no chão. Nós não precisamos disso. A vida por si só já tem durezas que a gente só consegue driblá-las se for na palavra do Senhor. Então, tome posse dessa historinha e seja surda, surdo também, para todo o conselho vão do encardido. Porque quem te chama é Deus. Quem me chama é Deus e quem nos capacita é Ele. Não importa o que a gente acha. O que importa é assuma o teu maior chamado. Avante. Amém? Coloca aí tomando posse e vem com tudo. Já deixando teu like carinhoso. compartilha no Facebook, com todos os teus contatos no WhatsApp. Deixe aqui também escrito a tua profecia sobre você. Você que recebeu. Eu tomo posse do meu chamado Deus. E o Senhor vai te entregar e te capacitar para isso. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e seja bem-vindo à família Exército de Deus. Avante. É Bíblia na mão e inimigo no chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fala, Deus, que tua serva, teu servo escuta. O Senhor hoje vem nos falar na sua palavra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 17, dos versículos de 26, ou de 20, perdão, a 26. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que seja um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Para que contemplem a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Que palavra linda, Deus Filho, falando a Deus Pai sobre nós, sobre sua promessa de amor. Chamado, é a palavra de hoje para mim e para você. Você sabe o que é chamado? O chamado é o compromisso que Deus te oferece, não por troca, mas por amor. Assim como o nosso Senhor está falando em toda a palavra de hoje. Pai, eu quero que eles te vejam. Pai, eu quero que eles te conheçam, assim como tu me ama antes da fundação do mundo. Pai, eu quero que eles, eles, sou eu. Você, Raquel, Samuel, Carlos, Rose. Vai dizendo o seu nome. É quando Deus te chama e faz uma oferta de missão. Quando Ele decide precisar de você, não por Ele, mas por você. Porque nós somos muito mais felizes servindo a Deus e ouvindo o seu chamado. Mas é preciso saber e guardar no coração o mais importante. Todo chamado começa pelo próprio amor a Deus. Deus, antes de receber qualquer missão, propósito de vida, chamado, Deus te convida a amá-lo. A amá-lo como você e eu necessitamos amá-lo. Sabe quando você tem sede e só a água serve naquela hora? Pois é assim, a tua alma tem sede de Deus. E é uma sede que não passa. Por essa razão, Ele usa o teu chamado para que você possa amá-lo de volta. Uau, que coisa linda. Amá-lo de volta. Ele nos amou primeiro, nós só podemos ser felizes amando-o de volta. É uma troca, Nia? Sim. De amor. Ele nos ama, nós amamos de volta. Você que reza pelo teu propósito de vida, receba agora o teu primeiro chamado em amar a Deus acima de todas as coisas. e todo o resto virá. Ele vai acrescentar tudo. É por isso que o Senhor coloca no meu coração que tem pessoas que sentem que a vida não anda. Ame o Senhor acima de tudo e de todos. E você vai ver a vida que o Senhor tem para ti. Andar. Põe a mão no teu coração e faz esse clamor verdadeiro agora, dizendo para o Senhor Meu Deus Meu Senhor Eu quero te amar mais e mais Com todo o amor do meu coração Me ensina como alcançar o máximo Este amor, Senhor Esse amor De mim para contigo, Deus Eu quero te amar Porque eu preciso, Senhor, te amar Porque não existe amor verdadeiro que não venha de ti O resto é só bater cabeça É decepção É perda de tempo Eu só vou conseguir me amar e amar o próximo Se eu te amar primeiro, Senhor E tu me ensinar o que é amor de verdade Por isso, Deus, eu tomo posse Eu me abro a este amor E eu recebo o teu amor, Deus Para transbordar no outro Em teu santo nome, Jesus Amém Nós estivemos e continuaremos reunidos Em nome do Deus que é Pai Filho Espírito Santo Amém Deixa agora o seu like Carinhoso Vamos levar Jesus a todos Compartilha nas tuas redes sociais Nos teus contatos no WhatsApp E se inscreve aqui no canal Não esquece Faz isso agora Para você não perder nada Nenhum momento Escreve aqui É gratuito no botão vermelho Ativa o sino E todas as notificações E seja bem-vindo Bem-vinda A nossa família Exército de Deus Seja membro também aqui do nosso canal E assim Dessa forma única Nos ajude A continuar Esta obra de evangelização E vem com a gente No nosso amado grupo de oração Exército de Deus Também no nosso YouTube Deus está te esperando E nós também Aceite o chamado O chamado Literalmente Um santo e abençoado dia A paz Minha amada E meu amado O chamado Onde está Onde está E a Onde está Pair Onde está